Esta família de Carnotauros vivia bastante tranquilo por esta região. Ela tinha uma diversidade muito grande de comida, de tudo. A característica específica deles eram esses chifres. Os filhos também tinham, mas o último filho que veio teve algum problema na gestação. Então, ele nasceu sem cor e sem o chifrinho, o qual era característico desta família. Ele não cresceu muito, ele era um pouco quieto, ele não falava muito com ninguém, ele sempre foi na dele. Já os seus outros irmãos eram bastante serelepes, não paravam quietos. Olha, meus filhos, eu e a mãe de vocês precisamos caçar. Filhos, eu preciso que vocês dois, já que são maiores, tomem conta do seu irmão mais novo. Vocês sabem que ele precisa de atenção. Então, eu vou contar com vocês, tá bom? Vocês vão tomar conta dele mesmo? Claro, meu pai, pode beijar com a gente, que a gente vai tomar conta deles. Pode caçar com minha mãe, que a gente vai tomar conta dele, não é irmão? Não é irmão, a gente vai tomar conta dele, pai. Pode beijar ele na nossa responsabilidade. Então tá bom, vamos querida, vamos caçar. Ainda bem, os nossos filhos têm essa responsabilidade de cuidar do seu irmão mais velho. Esperem o que ocorra tudo bem. Nossos filhos são educados. E aí, irmão? Agora, estando sozinhos, eu, você é seu pirralho. Vamos, irmão, vamos dar o dele. Olha, você é feio, a gente não gosta de você, não. Você é diferente da gente. Vai embora daqui agora. Você vai sumir daqui agora, que a gente não pega você daqui. Vá. Poxa, mas o que eu fiz pra vocês? Eu amo vocês. Só porque eu sou diferente, eu estou quietinho. Não, não faça isso comigo, não. Eu nunca fiz nada pra vocês. Eu fico quietinho no meu canto. Vai embora daqui agora. Não, por favor. A gente não quer você aqui de perto. Não, não. Você é feio, seu corpo. Corro, você é chato. Não faça isso comigo, não, por favor. Vá embora. Eu amo tanto vocês. Eu nunca fiz nada de mal pra vocês. Eu sempre sou quietinho. Não, por favor. Vocês querem que eu vá embora? Então tá bom. Mas, não, por favor. Eu vou sofrer muito sozinho. Eu ainda não tenho estruturas pra ficar só. Por favor. Não faz isso comigo, não. Cuida de mim. Cuida de mim, por favor. Não faz isso comigo, não. Eu imploro pra vocês. Nossos pais pediram pra vocês ter mais conta de mim. Ai, não, não, não. Não me pega, não. Por favor. Não faz isso comigo, não. Não, por que vocês vão fazer isso comigo? Eu nunca fiz nada pra vocês. Nada mesmo. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Não. Por que isso tá acontecendo comigo? Meus próprios irmãos estão me rejeitando. Estão me mandando embora desse jeito. Da forma mais cruel possível. Olha o tanto que eles me xingaram. Não. Por que estão fazendo isso comigo? Será que eu mereço mesmo ser tratado desta forma? Não, não. Que droga. Agora eu vou ficar sozinho por aqui. Sem ninguém. Agora mandamos ele embora. Agora vamos ter atenção 100% dos nossos pais. A gente não aguentava mais. Aquele pirralho. Ele era muito chato. Só ficava quieto. Tanto. Enquanto meu pai e minha mãe dava tudo pra ele de graça. De uma beijada. E às vezes a gente tinha que se virar pra conseguir nossas coisas. Mas agora estamos livres. E agora a gente vai ter atenção 100% dos nossos pais. Agora vamos ser felizes. Eu tenho certeza que os meus pais não vão nem fazer tanta questão dele assim. Ele vai... Sai daí retardado. Ele não ficou preso. Sai daí rapaz. Venha pra cá rapaz. Oi, 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 oi. Você é maluco, hein? E agora a gente vai ter atenção 100% dos nossos pais. Ah, essa não. Olha, eu estou com bastante fome. A comida que os meus pais foram... Olha só. Tem algumas criaturas por ali. Eu nunca casei na vida. Eu não sei se essas são venenosas. Mas o tanto de fome que eu estou, eu não quero nem saber disso. Vem aqui, bichinhos. Vem aqui. Boa. Vem aqui de novo. Olha, eles são bem fraquinhos. Eu sou muito forte. Ai, toma. Boa. Pra onde você pensa que vai? Volte aqui. Eu estou faminto. Boa. Ae, agora eu vou ter comida. Olha, a primeira caçada que eu fiz. Eu queria que a primeira caçada minha fosse para os meus irmãos. Olha só. Oh, essa carne é muito saborosa. Eu gostei muito dela. A primeira caçada que eu fiz foi a melhor carne que eu comi na minha vida. Essa. Eu estou... Olha só. Olha o tanto que ele é gostosa. Que carne boa. Ele é bastante suculenta. Olha só. Estou cheio de água na boca. Oh, ainda tem outro ali. Ei, vem cá. Aonde você pensa que vai? Vem aqui. Vem aqui. Não adianta correr em boa. Você iria fugir de mim, mas você virou minha jantinha. E agora eu vou ter que me esconder em um local bastante seguro. O qual nenhum predador possa me alcançar. Já que eu não tenho mais a proteção de ninguém. Já que eu estou sozinho. Eu preciso... Eu preciso encontrar algum lugar seguro. Ainda me dói muito. Saber que eu fui rejeitado pelos meus irmãos. Saber que eu fui botado pra fora desta forma. Sabe... Me dói tanto saber que ninguém gosta de mim. Aqui está o Albu. Ué. Cadê o irmão de vocês? Cadê o irmão de vocês? Aonde que o... Vocês não tomaram conta direito dele, né? Cadê? Vocês vão dar conta dele agora. Pra onde que ele foi? Me diga. Opa. Ele... Ele saiu aí pra caçar. Ele falou que estava com fome. Que não ia esperar ninguém. E saiu aí pra caçar sozinho. Não esperou a gente. Ele só se saiu. A gente chamou ele, mas não adiantou nada. Ah, eu não acredito que vocês não tomaram conta do irmão de vocês. Vocês são irresponsáveis mesmo. Ah, eu não acredito nessa. Querida, olha... Vocês vão ver o de vocês. Deixa só eu chegar. Quando eu voltar, eu não quero ver essa carcaça aqui, não. Vocês vão ter... Tem que ter comido tudo. Querida, passa o olho neles. Que eu vou ter que dar um jeito pra procurar o nosso filho. E aí? Esses irresponsáveis deixaram o menino ir embora. Eu não acredito que eles fizeram isso. Ah, essa não. E agora tem o Pregadores Novos por aqui. Se demorar muito, talvez ele não possa estar com vida mais. Ah, essa não. Eu vou descer... No caminho... Desta queda d'água. Talvez eu possa encontrar ele lá pra frente. Ai, filho! Volte aqui! Não, não acredito. Não acredito. Era pra gente ter levado ele. Eu ainda fiquei com a pula atrás da orelha. Ah, eu não acredito. Não acredito. Esses meninos não tomaram conta direito dele. Essa não. Essa não. Oi. Será que vai dar tempo? Será que vai dar tempo? Tomara que nenhum predador veja ele. Os predadores daqui ultimamente estão muito... Revoltados. Mas são muito fortes. Olha, ele andou bastante, hein? Se eu não contei ele nesse tanto que eu andei, talvez ele não esteja com vida. Meninos, vocês não ocuparam conta do irmão de vocês. Olha, o seu pai ficou muito triste. Val, comem logo. Olha, eu quero que vocês me digam o que aconteceu. Porque é muito estranho. Ele não saiu pra nada. E logo hoje ele resolveu sair. Fala pra mim o que aconteceu, meu filho. Por favor. Me diga. Continua. Continua. Vai. Pra que vocês vão? Vem aqui. Oh, meu Deus. Está acontecendo alguma coisa. Eles não querem me falar. Meninos, eu tenho certeza que tem alguma coisa de ruim. Meninos. Não ignorem. É a mãe de vocês. É melhor vocês falarem a verdade do que mentir. Talvez se vocês falarem a verdade, o pai de vocês encontre ele mais rápido e ele volta pra casa com vida. Então vão, fala pra mim o que aconteceu. Foi, oh, comem aquela comida agora antes que eu perca paciência. Bora, venham comer essa comida logo. E eu quero saber de toda a verdade antes que seja tarde demais. Viu? Viu comer essa comida agora. E vocês vão falar toda a verdade. Olha, mãe. Mas, por favor. A verdade é toda essa. É, é, ele, ele falou que... Ah, o bicho carregou ele. Não, não. Carregou, não. Ele saiu pra caçar. Ele falou que a caçante tava com fome. É, sério. Foi isso mesmo. Não, não foi isso que aconteceu. Vocês estão muito nervosos. Meu Deus. Esses meninos aprontaram alguma coisa. Ele não ia sair assim, sozinho, sem falar nada. Essa não.